Foi Amém irmãos Eu cumprimento cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Abram suas pedras no Salmo 142 Salmo 142 A Ju mandou né, do grupo lá, o Salmo 142 Para os irmãos já ir se habituando né, para cantar aqui juntos em uma só voz Salmo 142, deixa aberto aí a sua Bíblia, deste Salmo E vamos orar a Deus Pedindo para que Ele receba esse nosso culto Nos conduza aqui em perfeita adoração Com base nas Escrituras, com base na verdade Vamos orar Senhor nosso Deus, eterno Pai Estamos aqui reunidos, ó Senhor Mais uma vez Para lhe render culto, lhe render adoração E sabemos que isso é possível Pai de amor Apenas através do Teu Espírito Sabemos que isso é possível apenas através da verdade Essa que Regula Senhor Deus Tudo o que fazemos Como Te adorar A forma O que utilizamos E precisamos, Senhor Deus Da Tua Graça Porque somos miseráveis pecadores Que A cada dia, Senhor Necessita da Tua misericórdia E da Tua Graça E não seria diferente Em um culto ao Senhor Aonde apenas o Senhor Pode nos conduzir E nos capacitar para tal feito Nos ajude, Deus Através de Cristo Através deste sacrifício Que permite que Aqui nos reunamos Que possamos aqui, Deus, juntos Adorar E louvar Deus Santo Nome Nos ajude, Pai Receba o nosso culto neste momento Nos dê temor ao Senhor Reverência ao Senhor Que possamos Te buscar aqui, Deus Com a nossa inteireza Com tudo aquilo que fomos Obrigado, Deus Assim oramos Agradecidos No nome Santo Jesus Cristo Amém Salmo 542 O Salmo de Davi Algumas Bíblas trazem aí Um subtítulo, né Abaixo do salto Na minha aqui Em James Aqui está a oração Quando ele estava Na caverna E vocês vão entender O porquê disso Diz o seguinte Eu clamei ao Senhor Com a minha voz Com a minha voz Fiz a minha súplica Ao Senhor Derramei A minha queixa Diante dele Mostrei Diante dele A minha tribulação Quando meu espírito Estava oprimido Dentro de mim Então tu conheceste O meu caminho No caminho Pelo qual andei Eles secretamente Puseram o máximo Para mim Olhei A minha mão direita E contemplei Mas não houve Nenhum homem Que me conhecesse O refúgio Me falhou Nenhum homem Se importou Com a minha alma Clamei a ti Eu disse Tu és Meu refúgio E a minha porção Na terra dos vivos Atende ao meu clamor Pois eu estou Muito abatido Livra-me Dos meus perseguidores Pois eles são Mais fortes Do que eu Traz a minha alma Para fora da prisão Para que o louvo Deu teu nome Os justos Me cercarão Pois tu Me tratarás Generosamente Olha irmãos Davi escreveu Este salmo Para trazer E remeter Ao momento Quando Saul Entrou na caverna Onde Davi Estava escondido Este santo De Deus Podia Diante daquela Circunstância Ter se lançado Em abatimento Ou Prostraram-se Em desânimo Ou fugir Por inquietação Mas este salmo Nos mostra Que Davi Reteve sua Tranquilidade Entregando-se A Deus Com firme Confiança E resignando-se Aos votos E a oração Em vez de dar Um passo E refletir Como devemos Cantar este salmo Porque Assim como Davi Somos pessoas Que diariamente Somos atingidos Pelas tentações Desta carne Pelo inimigo De nossas almas E todos os dias Irmãos Nos encontramos Na mesma situação Que Davi A diferença Reside Em como ele recorreu E a nossa canção Deve transparecer Essa confiança Em Deus A qual ele Olha para o Senhor Confia nele E deposita Tudo aquilo Que ele tem Assim fazemos Com Cristo O nosso Salvador Que nos oferece A salvação Em seu sacrifício Ele diz aqui Nos últimos versos No último Verso 7 Traz a minha alma Para fora da prisão Para que eu louvo O teu nome Os justos Me cercarão Pois tu Me tratarás Generosamente Deus certamente Preservará Em Cristo Aqueles que são seus Os justos Estarão reunidos E devemos Cantar isso Devemos Nos alegrar E confiar De que Deus Está cuidando De nós É isso Que esse salmo Nos remete É isso Que ele nos ensina Amém Que possamos juntos Cantar Salmo a Diá Para o Senhor Fique de pé E a nossa irmã Juliana Estará aqui Nos ajudando No fundo Também Boa noite Irmãos Estamos mais uma noite Na presença Do nosso Deus Para louvar o seu nome Cantemos juntos Salmo 742 Com a minha voz Clamo ao Senhor Com a minha voz Ao Senhor O suplico Diante dele Acostar Eu estou Diante dele Esconho a minha Minha aflição Quando aqui dentro De mim Esclarece o meu Espírito Tu então Conheces Minha Veredade Olho a mão direita E vejo Não há Quem me conheça Não há lugar Onde me refugiar Com a minha voz Com a minha voz Amo ao Senhor Com a minha voz Ao Senhor Suplico Diante dele Diante dele A prostra Eu estou Diante dele Desconho a minha Aflição Oh Senhor Oh Senhor Te amei Pois tu és O meu refúgio E o meu tesouro Entre os viventes Venha Venha Atende o meu Amor Estou Muito abatido Livra-me Venha 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 Forte Tentador Com a minha Voz Clamo Ao Senhor Com a minha Voz Ao Senhor Suplico Diante dele Diante dele A prostra Eu estou Diante dele Desconho a minha Aflição Te amei Nesta prisão Assim Louvarei Teu nome E então Os justos Me cercarão Meu Senhor Eu amo a ti Oh Vem 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 Minha Alma E cantarei Que me fizeste Vem Aleluia Não esqueça Seja sempre a nossa oração A próxima canção é o Tífona Vou ver no salsinho Ah, Castelo Fortes É Castelo Fortes É o Tífona de Quarta P Vamos lá Castelo Forte É o nosso Deus Espada e bom escudo Com seu poder Com seu poder Com seu poder Defende os seus Em todo o transe agudo Com força e com furor Nos prova Nos prova o tentador Com matimanhas tais E astúcias tão cruéis Que iguais Que iguais não há na terra A nossa força A nossa força Nada faz Estamos Estamos impedidos Estamos impedidos Mas Nosso Deus Socorro Traz E somos protegidos Nós Depende-nos Jesus O que Venceu Na cruz Senhor Dos Altos Céus E sendo O próprio Deus Triunfa Na Batalha Se Nos Quisessem Devorar Demônios Não Contados Não Nos Podiam Assustar Nem Somos Derrotados O grande Acusador Dos Servos Do Senhor Já Condenado Está Vencido Caia Por Uma Só Palavra Sim Que a Palavra Palavra Ficará Sabemos Com Certeza E Nada Nos Assustará Com Cristo Por Defesa Se Temos De Perder Os Filhos Vem Mulher Embora Vida Vá Por Nós Jesus Está E Dados A Seu Reino Amém Várias a vez A próxima canção Colossenses 1 Ele Ele é A Imagem Do Deus Invisível Ele É Senhor Sou A Criação Os Neve Foram Criadas Todas As Coisas Nos Céus E na Terra Sejam Tronos Soberam Que As Poderes Ou Autoridades Rei É Antes De Tudo E a Todos Sustenta Pela Palavra Pois Foi O De Deus Que Em Tudo Ele Tenha Supremacia Ele É O Que Esqueror Na Glória Do Pai Ele É A Exata Expressão Do Seu Ser Pois Nele Foram Criadas Todas As Coisas Nos Céus E na Terra Sejam Tronos Sobermias Poderes Ou Autoridades Ele Ele É Antes De Tudo E a Todos Sustenta Pela Palavra Pois Foi O Agrado De Deus Que Tudo Ele Tenha Supremacia Já Já Não Há Mais Nada Que A Ele Não Devença Em Tudo Existe Graça Canto É O Sim Já Não Há Mais Nada Que A Ele Não Pertença Em Tudo Existe Graça Cantemos Sim Pois Nele Foram Criadas Todas As Coisas Do Céus Do E Na Terra Sejam Tronos Poder Annias Poderes Ou Autoridades E Antes De Tudo Que A Todos Sustenta Pela Palavra O Espírito A Grato De Deus Em Tudo Ele Tenha Supremacia Aleluia O Paz Seja Deus Amém Nosso Senhor Criador Sustentador De todas as Coisas Abre aí no Salmo 96 Um Momento de gratidão Momento onde Declaramos ao Senhor Que Ele tem realmente nos sustentado E com o coração grato Tendemos a Ele a glória devida ao seu nome Salmo 96 verso 8 diz exatamente isso Diz o seguinte no verso 8 do Salmo 96 Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome Trazei uma oferta e chegai aos seus atos Oferta extra que digo aos irmãos uma oferta de gratidão Por tudo que Ele tem feito por nós E isso é trazer glória para o nome de Deus É glorificar os seus feitos irmãos Que possamos neste momento Observar isso E com o coração grato e disposto Que você possa ofertar ao Senhor Ser grato ao Senhor Amém Nosso irmão da Sarada No seu local Onde você poderá Estar contribuindo Se você veio preparado para isso Você que nos assiste Hoje sim né Isabel É aí agora que está assistindo né Está lá os dados bancários CBR e Mundo das Cruzes Ou favorecido CNPJ 39799 944 1000 contra Dígito 06 Também a chave PIX Banco 290 Pacto Seguro Agência 0001 Conta corrente 166 165 36 Dígito 5 Aí o irmão pode ver aí Estar colaborando e contribuindo Para a obra de Deus Que Deus abençoe a cada um Cada doador Grato ao Senhor Vamos ao texto Paramos aonde? Vamos ver se os irmãos estão Espertos Verso 13 Paramos em 13 né Iniciamos hoje? 14 Hoje encerrou o prólogo irmãos Se vocês analisarem as quebras de texto Do Evangelho de João Hoje é a última sessão do prólogo Né Que está dentro dos 18 primeiros versos Do capítulo 1 Então abra aí o Evangelho de João Capítulo 1 Versos 14 ao 18 Lá na igreja do Taboão Os jovens Batizandos né As pessoas que querem se batizar Tem que fazer um resumo De todo o Novo Testamento Tem que ver todo o Novo Testamento Fazer um resumo Os espertos estão aproveitando lá As pregações expositivas Né Do Evangelho de João E eles estão lá Fazendo suas anotações né Tá certo Tem que aproveitar o tempo Tem que otimizar isso Vamos lá Vamos Ler o texto E após eu farei Uma oração Amém João Capítulo 1 Versos 14 ao 18 Diz o seguinte A Palavra de Deus E a Palavra Se fez carne E habitou entre nós Nós Contemplamos sua glória Como a glória Do unigênito do Pai Cheio de graça E verdade E verdade Verso 15 Verso 15 Foi o testemunho dele E clamou dizendo Este é aquele De quem eu falei O que vem após mim É superior A antes de mim Porque ele Era antes de mim Verso 16 E de sua plenitude E de sua plenitude Nós recebemos E graça Sobre graça Verso 17 Porque a lei foi dada Por meio de Moisés Mas a graça E verdade Vieram por meio de Jesus Cristo Verso 18 Nenhum homem Viu a Deus Em qualquer tempo O filho de Gênero Que está no seio do Pai Ele O declarou Amém? Vamos orar Nesse momento Você busque aí A graça de Deus Para que você entenda o texto E seja abençoado Santificado pela sua palavra Vamos orar Eterno Deus De misericórdia Graça Amor É a ti a quem recorremos neste momento Senhor Neste culto soleno Aonde aqui Deus Glorificamos ao Senhor Exaltamos ao Senhor Através da capacidade que o Senhor nos dá Pela tua palavra E pelo teu Espírito Neste momento é necessário Deus A compreensão de todos nós Para que possamos ser edificados no Senhor Pelo poder contido nas escrituras E a essa Deusa a qual o lemos E será exposta aqui agora Nos ajude ó Senhor A entender o que está contido aqui nesta mensagem Que tanto esse pregador seja claro na sua mensagem Quanto a recepção em nossos corações E para isso é necessário que o Espírito Santo age em nós Nos traga esse entendimento Nos traga assim a Deus A santidade Por favor Nos ajude Nos abençoe Nos aperfeiçoe aqui juntos Edifique esta igreja No poder da sua palavra Senhor Muito obrigado Assim oramos Em nome de Jesus Cristo Amém Amados Mais uma sessão Aonde João O autor Deste evangelho Enfatiza A doutrina que chamamos Cristologia Aonde mais uma vez Ele traz aqui Ele traz aqui ensinos Conteúdo em suas palavras Para cravar Quem Cristo é Isso irmãos Foi algo muito dramático Esta doutrina Cristologia Nos primeiros tempos da igreja Na igreja primitiva Muitos pensadores Filósofos Gregos Não acreditavam De que Um homem Poderia ser Deus E começaram A descaracterizar Através de seus pensamentos E ensinos Quem realmente Ele é E estamos aqui Mais uma vez Defendendo Conforme a palavra Expondo Conforme a palavra Os princípios E ensinos Sobre quem é Cristo Para os primeiros Cinco séculos De existência Da igreja primitiva Ela defendeu A doutrina da encarnação De Cristo Veja irmãos No mínimo 500 anos Após o nascimento de Cristo A igreja Precisou defender Isso após estamos Respondo aqui hoje Durante esse tempo Muitos ensinamentos Errólicos Sobre a natureza de Cristo Foram apresentados Uns falavam que Ele só se tornou Deus após o batismo Outros falam que Ele só se tornou Deus Após a ascensão Outros falavam que Ele não era homem Enfim Ensinamentos que vão Contra Ao que já aprendemos aqui Ao que já foi exposto Segundo a palavra E o que continua Sendo aqui Sendo apresentado Pelo próprio evangelista João Descartar a humanidade De Cristo irmãos É ter uma concepção Uma ideia errada De quem Ele é É Alguns argumentaram Que Jesus não tinha Substâncias humanas Mas sim divinas Apenas Essa visão Preservava A sua divindade Mas a custa do que? De negar a sua Humanidade Lema E a humanidade de Cristo Ela é muito importante Para cada um de nós Porque é o que o habilita A ser um sacrifício E a ser Um mediador Entre nós O homem E Deus Outros argumentaram Que o divino Cristo Espírito Entrou no homem Jesus Como eu disse Apenas após O seu batismo E o deixou Antes da crucificação Era apenas um Resetáculo Um túmulo vazio Não sei como Ele é encarado Ideias reputadas Pela própria igreja Irmãos A igreja Como eu disse Durante um período De cinco séculos Teve que defender A humanidade E a divindade De Cristo Todos esses pontos De vista E outros também Erraram fatamente Ou negando A plena divindade Do nosso Senhor Ou a sua plena humanidade A verdadeira igreja Rejeitou todos Esses pontos Em favor Da versão Bíblica De Jesus Como cem por cento O homem E cem por cento Deus O verbo Encarnado Por exemplo O concílio De Calcedonio Que ocorreu Em 451 Depois de Cristo Veja só O que eles declararam A igreja Portanto Seguindo os santos Padres Obispos Todos nós Com um acordo Ensinamos os homens A reconhecer A reconhecer um só E mesmo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Ao mesmo tempo Completo Em divindade E completo Em Humanidade Verdadeiramente Deus E verdadeiramente Homem Composto também De uma alma racional E corpo Portanto Ou seja Tendo todas as nossas Faculdades Sentidos De uma Substância Só Com o Pai No que diz respeito A sua divindade Então veja A igreja Chegou a esta conclusão Para a defesa De quem Cristo é E este está sendo apresentado Diante de nós Durante todo o prolo Do seu evangelho Que hoje Se encerra Após a conclusão De sermão Do verso 1 ao 18 João declarou As verdades Profundas Da divindade E encarnação De Cristo Chegando ao seu ápice Nesses últimos 5 versos Aqui irmãos Encontra o ápice Da declaração de João Eles resumem o prolo Que por sua vez Resume todo o livro João expressou A gloriosa Realidade Da encarnação Apontando A sua natureza As testemunhas E o impacto 1 João Capítulo 1 Do versos 1 a 3 João O mesmo autor Traz a verdadeira Visão de Jesus Como divino e humano Veja como que Para João Isso era tão certo A divindade De Cristo E a sua humanidade Que ele relata isso Inclusive Nas suas outras Carmas Olha só O que era Desde o princípio O que vimos O que vimos Com os nossos olhos O que contemplamos E as nossas mãos A palpar Isto Proclamamos A respeito Da Palavra Da vida O verbo O lobos É isso Que eles declaram Que este Deus Ele esteve No nosso meio Foi visto Foi apalpado Sim Ele era Humano Amados E é com base Neste prólogo Que todo O evangelho De João Vai ser Respaldado É como se O prólogo Em uma construção Deste evangelho De João Fosse os alicerces De toda Elaboração Nosso irmão ali Faz uma resenha Nos estudos dele Ele precisa Argumentar O seu pensamento Ele precisa Trazer Uma Introdução Naquilo Que ele precisa Argumentar Olhe qual é A introdução De João Observe No que ele Respalda Todo o desenvolvimento Do seu pensamento Pensamento Este Inspirado Pelo Espírito Santo De Deus Apresentar Quem verdadeiramente É Jesus Cristo E isso é muito importante Para nós Tanto para o conhecimento Deste evangelho Quanto para os outros Para as cartas de Paulo Também Temos uma verdadeira Concepção Ou o entendimento Correto Da pessoa De Jesus Cristo Para isso irmãos Trago E convido você Para mergulhar no Cristo E juntos aqui Vamos com o auxílio do Espírito Extrair os ensinamentos Para as nossas vidas Verso 14 A partir de agora Eu vou trabalhar aqui Na versão NVI Tá? Verso 14 Diz o seguinte Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como Do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Irmãos Eu diria que Em toda Bíblia Isso é uma concepção minha Verso 14 No primeiro capítulo De João É o que mais contém Os ensinos teológicos Se você analisar No verso 14 Não tem muito Conteúdo Cristológico aqui Muito muito Como eu disse Aqui está o ápice O ápice Da introdução De João E ele diz Aquele que é a palavra Tornou-se carne E viveu entre nós Vimos a sua glória Glória como Do unigênito Vindo do Pai Cheio de graça E de verdade Vamos lá irmãos Um dos versos Mais importantes De toda escritura O versículo 14 É a declaração Bíblica Mais concisa Da encarnação De Cristo Se você precisa Comprovar Bíblicamente Para alguém A encarnação De Cristo Traga para o verso 14 Do primeiro capítulo De João Amados As quatro palavras Com que ele começa O verbo Se fez carne Expressa a realidade Que na encarnação Deus assumiu a forma humana Olha como isso É transcendente É transcendente Irmãos Olha como isso Aqui é glorioso Para nós O infinito Tomando a forma Do que é finito A eternidade Entrando no tempo O invisível O espírito Se tornando Visível Amados Quando eu vejo Certos relatos Bíblicos Eu entendo Ainda mais Os dez mandamentos Por isso Que não devemos Trazer nenhuma Imagem de Deus Porque a própria Imagem de Deus Já foi manifesta Em Cristo A expressão Exata Do seu ser Como cantamos aqui Colossenses É extremamente Proibido Qualquer ser humano Tentar realizar Alguma imagem Que provém de Deus Ou tentar elaborar Algo palpável Para representar Deus Seja Em música Seja Em qualquer forma Que seja Tentar fazer Um desenho De Jesus Eu não posso Eu não posso Irmão Porque Essa expressão Foi feita Pelo próprio Pai No ventre De uma virgem Quando eu tento Elaborar Imagens Deste Deus Eu quero o segundo Mandamento Mas veja Aqui O invisível Se tornando Visível Deus Trazendo Para os seres Humanos A representação De quem Ele é Você precisa Ler este verso Irmão E entender O conteúdo O peso A importância Disso Para nós O criador Entrando Em sua criação Quando eu vejo isso Aquele que é a palavra Tornou-se carne E meu entre nós Eu penso Em uma pessoa Que pinta um quadro E ela Se tornou um quadro É algo Que transcende O nosso entendimento Aquele que cria Se tornando criação Se rebaixando E se mostrando Vivo e aparente Para nós Deus se revelou Ao homem Na criação Nas escrituras Do antigo testamento E acima de tudo Mais claramente Em Jesus Cristo O registro De sua vida E obra E sua aplicação E importância Para o passado Presente Presente E futuro Era o novo testamento Então irmãos Não precisamos De mais nada O que os antigos Que viviam na lei No antigo testamento Eles observavam Essa expressão De Deus Através das sombras Eles ofereciam Um sacrifício Perfeito Que remetia E era uma sombra Daquele que era E foi Um sacrifício Perfeito Jesus Cristo Então eles observavam Contemplavam Cristo de longe De longe Uma sombra Nós Contemplamos Este Cristo Pessoalmente Nós vivemos Em um tempo Aonde Ele já viveu Aonde Ele já Morreu E aonde Ele já Já ressuscitou Amados A nossa condição Em questão De contemplação A este Deus Está em um outro nível Sim irmãos Você contempla Cristo Com mais Perfeição Do que o próprio Abraão Do que o próprio Moisés É isso Você já parou Para pensar nisso E o peso Que isso traz Para nós Pessoas que viveram Às sombras Vendo Cristo De longe Tiveram uma vida Via Uma vida Dedicada Ao Senhor E nós Que temos Essa obra Consumada A expressão Exata Do ser de Deus Que já viveu Entre nós Já se apresentou Que desculpas Nós teremos No dia de um juízo Quais irmãos Quais Hebreus capítulo 1 Versos 1 e 2 E eu recomendo A leitura do livro De Hebreus Porque ela traz Exatamente Essa questão Da lei As sombras Que apontavam Para Cristo E o que Cristo Representa agora Nesta nova aliança Veja só Há muito tempo Deus falou Muitas vezes E de várias maneiras Aos nossos antepassados Por meio Dos profetas Mas nesses últimos dias Falou-nos por meio Do filho Porque o verbo Se tornou Carme A quem Constituiu Herdeiro De todas as coisas E por meio De quem fez O universo Quanto isso Deve nos avalar O quanto isso Deve nos trazer Temor O quanto isso Deve nos trazer Admiração Meus amados Aquele Que é a palavra Veja Que João Aqui Ele observa Novamente Como no verso 1 No verso 1 Ele diz No princípio Era a palavra E novamente Ele diz Aquele que era a palavra O conceito de palavra Era o princípio Ativo da criação Era isso Essa é a ideia De que João Está trazendo Que Jesus Cristo É o princípio Ativo De toda a criação O Logos O verso 3 Deixa isso Ainda mais claro No seu Evangelho Ele quer Apresentar Para todos Os leitores Este Cristo Criador E sendo um Só com Deus A magnitude Dele O seu tamanho Amados O verbo Foi a execução prática A ferramenta Santa De tudo Que vemos E sentimos O Logos Que estava No arque Ou seja No princípio João Retorna O seu corpo Para a segunda pessoa Da trindade Para assim dizer Sobre a sua encarnação Mais uma vez Ele retoma O assunto Um pouco Para a segunda pessoa Da trindade Para deixar bem Enfatizado Para deixar isso Muito bem claro Sobre o que E quem ele Está apresentando Para nós Amados Aquele Que é a palavra Tornou-se A palavra Tornou-se Aqui utilizada Por João Vem da palavra Gnome Não significa Que Cristo Deixou De ser o verbo Porque muitos Podem argumentar Isso Ele tornou-se Ou seja Ele era uma coisa E tornou-se outra Houve uma Transformação Então Não é isso irmãos Não significa Que Cristo deixou De ser o verbo Eterno Quando ele se tornou Um homem Embora como homem Agora dividia Duas características Deus se tornou Plenamente homem Mas mantém-se Totalmente Deus Isso é um mistério Isso é um mistério Para todos nós Eu não consigo Com as minhas capacidades Limitadas Entender Como um tal Deus Glorioso Majestoso Pode habitar Um ser tão insignificante Como nós somos Em algo tão pequeno Tomar esta forma Este nível de humildade E compartilhar E compartilhar Dessas duas características Se você pedir para mim Pastor André Redija uma redação Explicando Como essas duas naturezas Eram compartilhadas Eu vou ter Diferente Escrever nas suas minúcias Como isso era feito Não cabe nem mesmo No meu pensamento Eu não consigo Hebreus 13 verso 8 Amados Ressalta ainda mais Que ele compartilhava Os mesmos atributos De Deus Olha só Jesus Cristo é o mesmo Ontem Hoje E para sempre Ou seja Ele não Passou por uma transformação Uma redução de poder O que ele era no passado O que ele era no presente E o que ele será eternamente Sempre foi a mesma coisa Quando ele pensa Não existe Que ele se humilhou Quando ele se esvaziou Correto? Parece que houve uma subtração Não, irmãos A subtração que teve Foi a posição que ele tinha De proximidade com o Pai E se tornar algo como nós Seres humanos Essa foi Não significa Que ele perdeu Atributos Não significa Que ele perdeu O poder Não significa Que ele perdeu A mesma substância E essencialidade Como de Deus Não Ele continuou sendo O mesmo Deus Como diz aqui O autor A Hebreus Ele é o mesmo ontem Ele é o mesmo Hoje E para sempre Cristo Jesus 1 Timóteo 3,16 Como eu disse Seus irmãos Isso é um grande Mistério Não há dúvida De que é grande O mistério da piedade Deus Foi manifestado Em corpo Justificado No espírito Visto Pelos anjos Pregado Entre as nações Crido no mundo Recebido Na glória Ou seja, irmãos Para o próprio Apóstolo Paulo Que visitou O terceiro céu Teve visões gloriosas Ele disse É um grande É um grande Mistério da piedade Um grande mistério Para todos nós E certamente um dia Descobriremos isso, né? Aguardamos este Glorioso dia Para estar próximo Do nosso Senhor E aí Ter todas As nossas dúvidas Sanadas Toda a nossa Contemplação Do nosso Cristo A saber Este Encarnado Que se tornou Carne Homem Como nós O texto diz Que ele tornou-se Carne O grego é o Sarx Ou seja, carne Porém, você não deve Trazer O termo Carne Para uma Questão Perjorativa Ou seja, um Aspecto negativo Como encontramos Diversas vezes Nas escrituras Por exemplo, carne Pode se referir Ao estado físico Do homem Natureza humana Povo Raça Como também pode Transparecer E trazer o significado De Pecaminosidade Carnal Carnalidade Não é O termo Que utilizava Para o João É para falar Ele Ele chorou Ele dormiu Ele se alimentou Ele compartilha Das mesmas Naturezas Que você Meu irmão Para que? É claro Para que se tornara um sacrifício propício Cristo sem perder a sua divindade Ele toma o corpo de um homem E essa dupla natureza É o que o qualifica Ser um mediador Pensem Comigo O que é Um mediador Eu gostei muito De uma ilustração Que um pastor Trouxe Para Trazer Entendimento Do que é um mediador Todo mundo repete isso Cristo é mediador Entre Deus E o homem Mas o que significa isso Na verdade Pense irmão Pense Duas pessoas brigando E vem uma pessoa E a paga É um mediador Correto? Ele mediou aquilo Ele sanou aquela situação O que habilita Cristo A ser mediador É justamente isso Ele é Deus E ele é homem Este Irado Existe uma Uma justiça Uma ira santa A ser saciada Diante de homens Pecaminosos Falhos Que agrivem a santidade De Deus Todos os dias Qual foi a solução? O Deus Se tornar homem Viver sem pecado Para ser o Mediador É isso que está acontecendo Diante dos nossos olhos Aqui Cristo Tornando-se Caio Dos sarx Amados Amados É isso Que traz significado Para o termo Também utilizado O sacrifício Províssimo Entenda Somente um Deus Em boa justiça Poderia justificar Um homem A justiça de Deus Deus Não poderia ser saciada Por qualquer Ato humano Por qualquer condição Natural Que nós temos aqui Era necessário Alguém no mesmo nível Que ele Para se obedecer Como sacrifício E atender Esta justiça As exigências De Deus É uma exigência De um Deus Por isso Quando eu vejo Minha irmã De oração Ai É tão difícil Sim Porque essas Exigências Da lei São o que Remete ao caráter De Deus E nós nunca iremos Conseguir ser Deus Por isso Necessitamos Daquele Que é Deus E se tornou Homem Para fazer Essa mediação Porque Ele se Cobreu tudo Que Deus quis Ele sim Veio No nosso lugar Por isso Que esse sacrifício Foi propício Porque ele Foi feito Pelo próprio Deus Pelo próprio Deus Somente Um Deus Pode ter Seu sangue Derramado E purificar Pecados Jesus Como homem Se tornou Sacrifício Humano Propício Propício Ou seja Que atendia As necessidades Que atendia Que atendia Todas as Exigências Perfeitamente Então Irmã Nunca vamos conseguir Comer isso Porque ele Remete ao caráter de Deus Somente Em Cristo Somente Em Cristo Será que a sua Confiança A sua esperança Aumenta Ouvindo Ouvindo isso Será que a sua Satisfação Em Cristo É um pouco Elevada pelo poder Das escrituras E a apresentação Do evangelista João O apóstolo E ainda Continua dizendo O texto Acompanhe Na sua Bíblia Diz que ele Viveu Entre Nós Que maravilhoso O verbo Viveu Entre Nós É também Aqui Uma palavra Chamada Esquini O que é o Esquini? É literalmente Viver Em uma barraca Não sei se você já ouviu Pessoas dizer Jesus Cristo Tabernaculou Conosco O que significa Tabernaculou É exatamente o significado Da palavra grega Esquini Ou seja Viveu em teras Ou seja Adquiriu Um receptáculo Ou seja Um corpo humano Que viveu entre nós O Filho Eterno Não só se fez homem Ele também habitou Entre os homens Porque ele podia viver Numa caverna Ele podia viver Separado Como um monge E aparecer só no dia da crucificação Não Ele viveu Ele interagiu Ele passou por dificuldades Faltou comida Ele gerou o alimento Ele transformou a água em vinho Ele participou de casamentos Preguei sobre isso essa manhã Casamentos abençoando Imagine irmão Olha irmão Falei isso lá para o esposo tabuão O criador do universo Presente no seu casamento Já pensou nisso? Que ilustre E ele estava lá E a sua presença Santificou essa instituição Gerada por Deus Cristo abençoou o casamento Cristo trouxe a alegria Do casamento Amados Ele viveu entre nós Viviam Traduz a forma Do verbo Esquimir Que literalmente significa viver Em uma barraca A humanidade de Jesus Cristo Não era uma mera aparência Ele levou Todos os atributos essenciais De humanidade E foi feito A semelhança Do homem Filipenses 2 Verso 7 Explica isso Olha só Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante Aos homens Ele teve esse corpo Ele teve essa humanidade Ainda em Hebreus Capítulo 2 Verso 14 Olha como ele participou Da nossa condição humana Portanto Visto que os filhos São pessoas de carne e sangue Ele também participou Dessa condição humana Para quê? Por sua morte Aqui traz o porquê Da sua forma humana Para que por sua morte Derrotasse aquele Que tem o poder da morte Isto é O diabo Por isso que ele é propício Irmãos Tanto para a sua eficácia Tanto para a satisfação Em Deus A forma humana Ela é totalmente Necessária Para todos nós Se eu não creio Em um Cristo humano Que foi homem Cabernaculou conosco Você não é salvo Você não é salvo Você não é salvo Porque você está descartando Todas as exigências Que foram cumpridas nele Toda a mediação Que ele fez entre o homem e Deus A sua salvação está em jogo Aquilo que você pensa Aquilo que você pensa Que é a salvação Eu só posso ser salvo Entendendo quem Cristo é Eu tenho que ter uma concepção correta Quem ele é Segundo a pessoa da trindade Colabora e cori Tem todos os atributos de Deus Em sua essência Em sua natureza Ele é 100% Deus O princípio ativo da criação Aquele a qual todas as coisas foram criadas E são sustentadas por ele Está citado a destino de Deus Pai E ele governa E ele é majestoso E ele é rei Sobre tudo E sobre todos E esse mesmo se tornou homem Esse mesmo viveu entre nós Esse mesmo teve fome Esse mesmo chorou Esse mesmo sentiu angústia Esse mesmo Para que assim ele atendesse Todas as exigências por mim E por você Descartar qualquer um desses pontos A qual João elabora Com muita sabedoria Com muita inspiração Do espírito É descartar irmão Uma vida eterna É impossível O tabernáculo eterno Eterno para ser propício No antigo testamento Veja como as sombras Apontavam para isso Olha as sombras No antigo testamento Deus andou como? Com Israel Eterno Eterno E toda a sua glória Descia sobre a terra E se chamava Atena Do encontro Quem que João está apresentando Aqui? Que tabernáculo conosco? O próprio Deus Sombras Do que viriam Sombras Do que viriam A chave hermenêutica, meu irmão Para você entender Todo o antigo testamento É Cristo Você precisa ler Levítico Você precisa ler Todo o antigo testamento E enxergar Cristo Essa é a chave Para a compreensão Por isso somos aliancistas Entendemos Entendemos O que é sombra Entendemos O que é cumprimento Nova aliança Entendemos Os Olha só No antigo testamento Ele andava em tendas Com Israel Por meio De sua gloriosa Presença No tabernáculo Agora o verbo A expressão exata Do seu ser Se fez carne E tabernáculo Nosso Durante toda a eternidade Deus será novamente Tenda Com o seu povo Redimido e glorificado Olha que maravilhoso João 14 Versos 1 e 2 Aquele que tabernáculo Nosso Diz o seguinte Não se perturbe O coração de vocês Creio em Deus Creio também em mim Na casa do meu pai A muitos aposentos Se não fosse assim Eu teria dito A vocês Vão preparar O lugar Para vocês Aquele que Livrou em tênis Aquele que tabernáculo Nos prepara também Uma morada Nos prepara também Uma morada Um lugar Uma tenda De que forma? Na eternidade Vejam irmãos Apocalipse Capítulo 21 Verso 3 Ele habitará A mesma palavra Escreve Olha só Ouviu uma forte voz Que vinha do trono E dizia Agora O tabernáculo De Deus está Com os homens Com os quais Ele viverá Eles serão Seus povos E o próprio Deus estará com eles E será O seu Deus Cristo Governará E reinará Com aqueles Que são Seus Existirá Um tempo Onde todos Os filhos De Deus Estarão reunidos E quem estará Conosco? Quem viverá Conosco? Cristo Jesus A sua Segunda vinda Gloriosa Irmãos Glórias Ao nosso Deus Vimos a sua Glória Diz aqui o evangelista No texto Após ele apresentar Aquele que É a palavra Tornou-se Carne Viveu entre nós Agora Ele diz Vemos A sua Glória Jesus Manifestou A glória do Pai Enquanto Viveu De que Forma? Através de milagres Ensinos E a sua própria Conduta Embora Jesus Também houvesse Manifestado Sua glória Como um sinal De sua vinda No monte da Transfiguração Amados O simples ato De habitar Conosco Jesus Jesus Se estivesse sentado ali Sem falar uma palavra Sem efetuar um só milagre Sua presença Já seria gloriosa Ele manifestou a glória de Deus Somente com a sua presença 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 Por isso que João diz Vimos a sua glória O simples ato de habitar conosco Em carne Era a manifestação de sua glória Hebreus 1 verso 3 Olha só O filho É o resplendor Da glória de Deus E a expressão exata Do seu ser Sustentando todas as coisas Com sua palavra poderosa Depois De ter realizado A purificação dos pecados Ele se assentou A direita Da majestade Nas alturas Ou seja irmãos Mesmo em carne Compartilhando das tuas naturezas Ele era o próprio Deus E a glória de Deus Estava ali presente A glória de Deus Andou no nosso meio O que nos traz Um conforto Uma alegria E ao mesmo tempo Torna todos os homens Indesculpáveis Ninguém poderá argumentar Diante do juízo Ah, mas você estava muito longe Ah, mas eu pensei Que era só uma teoria Ah, mas pra mim Era tudo muito subjetivo Irmãos O simples pacto Que não é simples em nada De estar no nosso meio De habitar e andar Neste mundo Já trouxe a glória A expressão exata Do ser de Deus Isso nos torna todos Todos Indesculpáveis Diz Que tem duas palavras Unigênito Unigênito Significa Mono E a segunda parte Gênus Você junta Essas duas palavras Fica Monogênus Que significa Unigênito O que é ser unigênito? O que é um filho unigênito do pai? Vamos lá Vamos lá Traz o sentido De singularidade Gênus Significa Gênero Conceito Que agrega em si Presta atenção irmãos Conceito Que agrega em si Todas as particularidades Que um grupo Classe Ou seres Possuem O filho da Nathana Com o Felipe Vai trazer Características Dos pais Vai trazer O gênero O gênero A classe Vai ser compartilhada Com aquilo que eles são Assim passamos Meu filho, por exemplo Muitos falam que usava nem DNA Porque é a minha cara Ou seja Eu compartilhei esse gênero Com ele Aí vem a segunda palavra É mônomo Gêneros Unico Ou seja Singularidade Gêneros De gênero Que agrega em si Todas as particularidades De um grupo Classe Ou que seres possuem Ou seja Irmãos Jesus manifesta A mesma glória Substancial do pai Porque assim como Deus Ele possui a mesma natureza Por isso que ele é Unigênito Filho Único Que compartilha das mesmas características Que o pai Unigênito Unigênito Entenderam Mais uma vez Mais uma vez A divindade de Cristo É comprovada Através das palavras de João E quem é esse que escreve? Aquele que viu Aquele que apalmou Aquele que conversou Aquele que andou E toda a história E toda a história Com o próprio país Amados João 10 Verso 30 O próprio Cristo diz Eu e o pai Somos um Por quê? Porque ele é o filho Unigênito Ele é um só Com Deus Ele compartilha Ele compartilha das mesmas substâncias A mesma essência O texto continua Vimos Vimos a sua glória 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 como do Unigênito Vindo do Pai E por último agora Cheio de graça E de verdade E não seria diferente, né irmãos? Se tratando de Cristo Os dois atributos Mais estreitamente relacionados Com a salvação De qualquer pessoa É graça E verdade Pela fé Pelo ouvir a Palavra Temos a fé Romanos 10 A fé vem pelo ouvir E ouvir a Palavra de Deus A graça É esse Beneblácido de Deus A graça É esse presente Que somente Ele efetua Como seria Cristo? Como seria a expressão Da glória do Pai A não ser por graça E verdade Os verdadeiros adoradores São aqueles que o adoram Em Espírito E em verdade Ou seja Quem tem o Espírito? Aqueles que tem fé Aqueles que foram agraciados E Em verdade O próprio Lobos A própria Palavra Veja irmãos Tudo faz sentido E Cristo não poderia ser diferente A graça está nele E a verdade está em Cristo Ele veio cheio de graça E de verdade A Bíblia ensina que a salvação É inteiramente de Deus Crendo na verdade do Evangelho Pelo qual Ele recebe a graça salvadora A glória de Deus em Cristo Sua substância como unigênito É a verdade e a graça Cristo é a verdade e a graça do Pai Por isso que somente em Cristo existe salvação Meu irmão Por isso que somente Ele nos agracia Ele é a única fonte que o homem necessita Efésios 2.8 Efésios 2.8 A fé e a graça Cristo está ali Olha só Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé Isso não vem de vocês É dom de Deus Ou seja Jesus Cristo veio cheio de graça Ele veio cheio de salvação Ele veio para abençoar Romanos 10.17 O texto que eu disse Olha só Consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Ou seja, o Evangelho As Escrituras E Cristo veio cheio de graça e de verdade Jesus Cristo foi a completa expressão da graça de Deus Toda a verdade necessária para salvar está disponível nele Ele era a completa expressão, irmãos De Deus Que foi parcialmente revelada no Antigo Testamento Como eu já disse aqui O que foi pronunciado por meio das profecias, tipos e imagens Se tornaram substância Se tornaram vistas, se tornaram palpáveis para todos os homens João 14.6 Olha só Respondeu Jesus Eu sou o caminho, a verdade e a vida Aquele que veio cheio de graça e verdade Ele anuncia sobre si mesmo Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Talvez agora esse texto faça sentido Veja então como é necessário ter um entendimento da pessoa de Cristo Para que todas as outras coisas, a obra na cruz, tudo faça sentido Se eu não entendo quem é Cristo, eu não entendo nada Tudo se torna incompleto Tudo se torna obscuro É uma peça faltante A vaga crença em Deus Para além da verdade sobre Cristo Não resultará em salvação Aqueles que pensam que estão adorando a Deus Mas são ignorantes Ou rejeitam a plenitude do ensino do Novo Testamento A respeito de Cristo Estão enganados Aqueles que rejeitam a revelação plena do próprio Deus Em Jesus Cristo Será eternamente perdido Muitos me perguntam Você acredita que um arminiano vai ser salvo? Eu digo sim Agora, se você me perguntar Você acredita que os testemunhas de Jeová Você acredita que as pessoas que descartam A essência de Cristo e a substância deles vão ser salvos? Eu digo para você, não Unicistas vão ser salvos? Você acha, pastor André? Eu digo, não Porque eles descartam a segunda pessoa da trindade Não Testemunhas de Jeová Adventistas da santidade do dia Todos esses que descartam Quem Cristo é realmente Na sua plenitude No Novo Testamento Esses não serão salvos Não serão salvos Porque isso se trata Do próprio ponto Do cerne Da salvação Cristo E esse se apresenta aos indivíduos Esses entendem Estarem de lado nas escrituras Isso é indiscutível E é por isso que a minha introdução foi A luta da igreja Em defender e preservar Quem Cristo é E João está fazendo exatamente isso, irmãos Trazendo um claro entendimento de quem Cristo é Para que as pessoas sejam salvas Olha o que diz João, capítulo 5, verso 23 Para que todos os homens Todos honrem, perdão O filho Como honra o pai Aquele que não honra o filho Também não honra o pai Que o enviou E trazer honra para Cristo Começa primeiramente Em você saber quem ele é Você já pensou, meu irmão Chegar e falar Apresente para mim o outro Faça uma apresentação do Rodrigo E eu começar A tirar as principais virtudes dele Eu começar a remover os principais feitos dele Eu estou honrando a ele Dessa forma Não existe honra, irmão Não existe honra nisso E quem não honra o filho Também não honra o pai 1 João 2, versículo 23 Olha só E aqui contém um ensino Importante para nós Todo o que nega o filho Também Não tem um pai Quem confessa Publicamente o filho Também tem um pai Porém, o segredo é você Discernir e explicar O que é esse confesse O que está dentro Nesta palavra O termo aqui original Que o mesmo autor do evangelho aplica É homologo Que significa homologar Tornar, olha só Executório Uma decisão Um a Confessar Admitir É necessário Que você Admita Homologue Quem Cristo é Como é que você vai dar entrada Homologar um documento Falando que Cristo Não é a segunda pessoa da trindade Como é que você vai falar sobre ele Que ele não tem a mesma divindade que Deus E querer a salvação Isso não é uma confissão verdadeira Isso é uma confissão Falsa E contrária As escrituras E não existe salvação nisso Está aqui Todo o que nega o filho Também não tem o pai Quem nega a trindade Tem o pai? Quem nega que ele foi homem? Tem o pai? Não tem o pai Que fique claro para todos nós Agora o verso 15 Falei que o 14 tinha muito ensinamento Muitos pontos a serem abordados Verso 15 João dá testemunho dele Ele exclama Este é aquele de quem eu falei Aquele que vem depois de mim É superior a mim Porque já existia antes de mim Mais uma vez O evangelista traz a figura de João Batista Para testemunhar Ou seja, para corroborar Para aquilo que ele está anunciando Veja que a função de João Batista Foi importantíssima Para o testemunho de quem Cristo era verdadeiramente João dá testemunho dele De acordo com seu objetivo Ao escrever o evangelho Agora falando do apóstolo João trouxe outras testemunhas da verdade Sobre o divino Sobre o pré-existente Sobre o verbo encarnado O Senhor Jesus Cristo Ele primeiro Ele primeiro convidou João Batista Em seus escritos Que também testemunhou sobre ele Que houve Aquele que realmente testemunha sobre Cristo E a palavra testemunho Em um verbo matus Do grego Ou seja, realmente Defender e testificar isso Você vê que Vem de encontro com o homologar Ou seja, o confessar Somente testemunhas fiéis Verdadeiras São chamados para a verdade Somente esses irmãos Não existe falha no testemunho de João Batista Não existe falha no testemunho do apóstolo João Não existe falha nos discípulos Em exceção de Judas Mas veja que aqueles que serão apresentados aqui E os irmãos vão ver que no capítulo 1 Ele traz os primeiros discípulos Que confessam Por quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus O ungido O Messias Ele exclama Este é aquele de quem eu falei Com essas palavras ele quis dizer Que desde o princípio Seu propósito era fazer Cristo conhecido João Batista E que esse era o alvo De sua pregação Qual era o alvo da pregação de João Batista? Ele preparava o caminho para quem? Para o próprio Cristo Conforme o batismo O arrependimento E aí vem um erro de muitos pastores Batizar com levantar de mão As pessoas nem sabem quem Cristo é Os batizantes, né? Que eu chamo lá no tabuão Estão até brincando já Ah, pastor, se eu chegar até lá eu batizo aqui, né? Até lá tem muita água lá lá Tem muita coisa acontecendo Você não leu nem o novo testamento ainda E quer se batizar para quem? Leia primeiro o novo testamento Entenda quem é Cristo Entenda a igreja Que foi comprada por este sangue Qual que é a sua função em uma igreja O que você deve fazer em uma igreja Qual que é a sua essencialidade Você vê ele hoje Um exemplo disso Pastores dependendo do testamento das igrejas A única dúvida Que eu tenho é se eles entendem O que é a eclesiologia O que significa Desde o antigo testamento A palavra igreja significa Ajuntamento Para fora Os crentes E não é caso E não é caso Sempre, irmãos Aí se eu entrar nos deveres Cristãos Aí fica por terra Fechar ele Esse argumento não tem validade Alguma Ele exclama Este é aquele que eu falei João Batista tinha esse propósito Esse objetivo Anunciar Cristo E ele diz Aquele que vem depois de mim É superior a mim Assim como fez no versículo 8 O apóstolo observa a inferioridade De João Batista Cristo Desta vez Nas próprias palavras do Batista Em contraste com alguns dos seus seguidores Ele entendeu claramente E aceitou de bom grado O seu papel subordinado João escreve as próprias palavras Que João Batista anunciava Ele é superior a mim Eu sou inferior E muito inferior E as vezes, irmãos Nós não entendemos Para o nosso papel Os próprios discípulos No próprio relato de João no Evangelho Vai ter um momento Onde os discípulos de João Batista Vê Jesus batizando E falam Ele está batizando Pode E ele diz Que pode que ele cresça Diminua Sim, ele pode E deve Ele é o tom anunciado E nós devemos entender isso Quem é este Que é anunciado nas escrituras E ele diz No finalzinho do verso 15 Porque ele já existia Porque já existia antes de mim Jesus Jesus O esperado Veio depois de João No tempo O ministério De João Batista Começou antes Do de Jesus Cristo Efetivamente Então ele diz Ele já existia antes de mim E vocês vão ver depois A narrativa aqui Que muitos Vêm até João Batista E perguntam Você é o Messias? Você é o Elias? Quem você é? As pessoas estavam confusas Lembrem-se O período interbíblico 400 anos Sem mediação profética Malaquias anunciando Sobre este Que anunciaria O ungido de Deus Então existia uma expectativa Irmãos Mas João Batista Já é claro aqui Ele existia Antes de mim Eu sou o menor Eu não me comparo a ele Jesus O esperado Irmãos No entanto Como João reconheceu Jesus tinha um poço Mais alto Do que o dele Pois ele já existia Antes dele A referência aqui É o que? Os versos 1 e 2 Qual que é a referência Existia antes de mim? Aquele que estava No arque Aquele que estava No princípio Aquele que é E sempre foi Verso 16 Todos recebemos Da sua plenitude Graça sobre graça Todos recebemos Da sua plenitude Eu já até expliquei isso A diferença nossa Para os antigos É que nós vivemos a plenitude A obra consumada A nova aliança em vigor A graça despejada O cordeiro já morto O cordeiro que já Ressuscitou Ao terceiro dia E que já Se assenta Desta do Pai Então João aqui Convida O testemunho agora De todos os crentes Ele diz Todos recebemos Veja Ele se inclui Ele inclui João Batista Ele inclui os discípulos Ele inclui nós Que somos salvos em Cristo Aqueles que creem verdadeiramente Aqueles que confiam em Cristo Todos recebemos Da sua plenitude Ó amados Ele se inclui Como que Quem já recebeu Essa plenitude da benção Daquele que é cheio De graça e de verdade Como foi expresso No verso 14 Cristo vem em graça E em verdade Ou seja A expressão de Deus E aqueles que o recebem Aqueles que entendem Quem ele é São abençoados De que forma? Em sua plenitude Em graça Sobre graça Colossenses 2 Verso 9 Em Cristo Meus amados Existe toda a plenitude Pois em Cristo Habita corporeamente Toda A plenitude Da divindade Graça sobre graça Misericórdia Aquela mesma que se Deus tirasse Você seria consumido Por este mundo Estava em quem? Corporalmente Isso é maravilhoso, não é? Isso é glorioso, não é? Segundo a pena do capítulo 1, verso 3 É por isso que ele provê Tudo o que necessitamos Porque ele é a plenitude do Deus Pai E é nele que confiamos Seu divino e o poder nos dão Tudo o que necessitamos para a vida E para a minha idade Por meio do pleno conhecimento Daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Veja Essa plenitude que está em Cristo O que ele faz com aqueles que estão salvos? Ele os chama Para estar com ele Ele compartilha Nesta graça Por isso que Pedro diz Nele Temos tudo o que Necessitamos para a vida E para a vida E para a vida Aí eu pego um gancho aqui Para falar da suficiência Das escrituras Porque este Cristo é anunciado Aqui Essa plenitude está aqui É daí que vem o sol A escritura, meu amado E devemos entender Graça sobre graça Essa oferta abundante Nunca será esgotada ou diminuída Essa graça era contínua Graça ilimitada Interminável fluxo Graça sobre graça A fonte que não cessa E permanece salvando E abençoando vidas Essa mesma graça Você morrerá E abençoará seus filhos Meus irmãos Os seus filhos Irmãos Porque essa graça Não cessa Os seus filhos também É graça Sobre graça É intermitente Não para É indissoludo Isso continua Permanece É interno E esse andou no nosso meio Esse habitou aqui no nosso Verso 17 Pois a lei Foi dada por intermédio De Moisés E graça Em verdade Vieram por intermédio De Jesus Cristo A primeira coisa Que João tem como objetivo No verso 17 E é nítido isso agora É atingir os judeus Você vê claramente Que ele tinha o objetivo De expressar o significado Da lei Então agora ele começa Olha só Pois a lei foi dada Por intermédio De Moisés Uma vez que A lei foi dada Por Deus Através de Moisés Irmãos A lei tem o propósito De repetir Seu caráter justo E santo Trazendo assim O efeito Das consequências Da desobediência Para que serve a lei A lei salva A lei é graça Sobre graça Não A lei é juízo A lei Desperta a nossa consciência Sobre o juízo Mas ela é santa E ela é perfeita Porque provém de Deus A lei traz consigo Efeitos de condenação E justiça Sendo assim necessário O complemento O que nos tira da lei E o que nos tira da lei A graça A graça de Deus Aí aquele sentimento Que a nossa irmã tem Que todos nós temos também De insuficiência Eu não consigo Todos os dias eu pego Todos os dias eu caio Eu olho para a lei Eu vejo como Deus é puro Como Deus é reto Como Deus é justo E eu não me enquadro em nada É isso Graça Sobre graça É o que você necessita E quem representa isso? Jesus Cristo É o único É a graça Que necessitamos As pessoas não tinham Pensamento Eram salvas Pelo cumprimento A lei? Não A lei não é salva Irmão A lei é sombra A lei é aquilo Que remitia Para a graça Mas então como eles eram salvas Crendo naquilo que apontava Ou seja Em Cristo Olha só João traz esse sentido Pois a lei Coedada Por intermédio De Moisés Galatas Galatas 3 24 Olha só Como é claro Galatas é muito bom Eu falei de Hebreus Mas Galatas também relata bastante Esses efeitos da lei Para Jesus Cristo Com a graça Tá? Assim a lei Foi o nosso Tutor Olha só Tutor Até Cristo Para que fôssemos Justificados Pela fé Isso no Novo Testamento Isso no Antigo Testamento Isso em toda humanidade A lei foi o nosso Tutor Porque ele foi Despertando a nossa consciência Dessa nulidade Que nós temos De cumprir E precisamos de alguém Que nos recebe Com graça Sobre graça O texto continua Pois a lei Foi dada Por intermédio De Moisés A graça E a verdade E era por intermédio De Jesus Cristo Vocês percebem Que no texto Existe um contraste Então Ele separa Ele coloca A lei Mas é E agora Ele coloca A graça E a verdade Em Cristo João Deixa muito claro Que existe Então aqui Uma diferença Existe um ponto De partida Existe uma finalidade Em uma E agora Ele apresenta O outro A graça E a verdade Vieram Por intermédio De Jesus Cristo Recebemos Graça E perdão Com base No que Cristo Realizou Para fornecer A expiação Aí vem Meus irmãos O meu senso De nulidade Os meus pecados A minha insuficiência Ela é absorvida Em Cristo Quando Ele nos justifica E expia Os nossos pecados Lembra-se Além de Moisés Desperta A minha consciência De um juízo De uma justiça O que Cristo faz? Absório E vem nele Toda essa nulidade Todo esse débito Toda essa insuficiência E você é justificado nele Você é santo nele E acabou E isso nos basta Por quê? Porque o Deus Homem Foi colocado Naquele madeiro No nosso lugar O texto é maravilhoso O texto é rico O texto é completo Amados A lei não salva ninguém Se limita a convencer Os pecadores De sua incapacidade Para manter a perfeição Perfeitamente Os padrões justos De Deus E condená-los Para o castigo eterno Da justiça divina Revelando Nossa necessidade Da graça Oh, amados Não sejam legalistas Quem são os legalistas? São aqueles que querem Ter algo através Do cumprimento De obrigações Leis Eu não estou falando Que um salvo Ele cai num estado De comorbidade De um estado De relaxamento Não Eu estava falando Isso com o meu irmão Como definimos O estado do crente Salvo em Cristo No quesito Santidade E santificação É um já E ainda não Já E ainda não Você já é justificado Você já é salvo Porém Ainda está Nesse processo Você deve olhar E Cristo Vai gerar Essas boas obras Em você É aí que entra O conhecimento Das escrituras E ele vai te Aperfeiçoando E aquele que começou A boa obra É fiel e justo Para terminá-la Ele te chamou Ele te Justificou E ele irá Glorificar Você Esse é o nosso Deus Jesus viveu Debaixo da casa Que Moisés Ele ficou Veja só Moisés foi empregado Por Deus Como servo Para transmitir Israel A Israel A lei moral E cerimonial Por isso que João Cita ele aqui Como servo Ele foi fiel A ele Que o designou Mas ele era Apenas um servo Jesus Cristo Trouxe a plena Realização De graça De verdade A graça De Deus No antigo testamento Foi aplicada Para os peritentes Crentes Em antecipação Da plena revelação Da sua graça Em Jesus Cristo Moisés Não conseguiu Compreender a lei Moisés pecou Davi pecou Abraão pecou Cristo Cristo foi perfeito Cristo foi perfeito Verso 18 E último Para encerrar Ninguém jamais viu Deus Mas Deus Mas o Deus Unigênito Que está junto do Pai O tornou conhecido O encerramento aqui Irmãos Do próprio Da apresentação Como eu disse Na introdução O alicerce De todo o evangelho De João Termina com essas palavras Ninguém jamais Viu Deus Olha só Este Deus Que é espírito Este Deus Que é invisível Deus se tornou Visível Com uma clareza Nunca antes Vista Ou conhecida Lembra do segundo Mandamento agora? Quem somos nós Para criar Outra imagem Sendo que o próprio Deus é o único Que pode criar A imagem De si mesmo E esta Foi em Cristo Não podemos Fazer isso Ninguém jamais Viu a Deus E através De Jesus Cristo A imagem Do Deus invisível De Deus invisível Cantamos isso Colossenses 1 Verso 15 Que Deus é revelado Deus que não pode ser conhecido A menos que Ele se releve Tornou-se mais plenamente conhecido Porque Jesus Fala-se mais plenamente A que Deus Jesus Cristo Ele é a explicação De Deus Então para com essas músicas Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ai Deus Ai Explica sim Quem explica a Deus? Jesus Cristo É a expressão exata Do seu ser É isso ou não é? Colossenses 1 Verso 15 Ou seja Como é que não tem explicação? Onde que tem? Se Ele próprio Se manifestou Como é que Ele não pode ser conhecido? A vontade dEle Foi ser conhecida Através de quem? De Cristo Jesus Então para de cantar Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus O quê? Olha o que explica Explica aqui A palavra O conhecimento Do Espírito Santo É em Cristo Jesus A explicação de Deus Amados Ele continua dizendo E encerrando aqui Mas o Deus unigênito Mais uma vez Ele utiliza essa palavra João reforça A doutrina da divindade de Cristo Em vez de ter Um filho unigênito O qual ele tinha utilizado Agora encontramos Deus Unigênito Isso é maravilhoso É uma conclusão adequada Para o próprio Que sublinhou Mais uma vez É como se João Pegasse uma caneta Marca-texto Agora ele fizesse assim Esse é o Cristo O Deus Deus Unigênito Ele sublinhou aqui Afirmou novamente A divindade de Cristo Em absoluta Igualdade Veja que o Deus Que está aí A palavra É justamente Utilizada Por Deus Pai O Elohim O Elohim O Yahvé O Criador Cristo é Deus A expressão íntima Que expressa A natureza Compartilhada Entre Deus E Cristo O Deus Unigênito Jesus Que está junto Junto do Pai O tornou conhecido Que está Junto do Pai O tornou conhecido O prólogo Irmãos Apresenta uma Sinopse Introdutória De todo o Evangelho De João Ele introduz temas Que são expandidos Em todo o resto do livro Nada mais é importante Do que isso Jesus Que existia Em comunhão íntima Com o Pai Desde a eternidade Verso 1 Tornou-se carne Trouxe a expressão Cheia de graça E de verdade Para a humanidade Verso 17 E revelou Deus ao homem Verso 18 O tornou Conhecido Isso nos deixa Indesculpáveis Isso traz Condenação Para toda a humanidade Mas para aqueles Que creem Verdadeiramente Neste Cristo São Saldos nele Amém? Esse é o prólogo Meu amado Essa é a apresentação De Cristo A qual essa igreja Todos nós precisamos ter Quem verdadeiramente Ele é O Deus Unigênito O Deus homem Amém? E é este que salva Fique de pé Deus te abençoe O Evangelho de João é rico É rico É rico Muitos ensinos Com nós Muitos ensinos Amém? Vamos orar Agradecidos ao Senhor Que Deus Possa nos sustentar Neste conhecimento Da verdade E nos dar A fidelidade Que Cristo esteja Em nossas vidas Nesta semana Em todo momento Até que Ele venha Muitos irmãos Ou até que a nossa vida Se insere aqui E você Busque ao Senhor Com tudo aquilo que você Amém? Vamos orar Senhor nosso Deus Eterno Pai Eu quero te agradecer Oh Deus Pela tua palavra Quero agradecer Senhor Deus Por esta igreja Que cresce em conhecimento Que busca ao Senhor A todo momento Que essas palavras Tenham sentido Em nossos corações Que possamos Senhor Deus Ser transformados Pelo poder Nas escrituras Tenham misericórdia De nós Que possamos conhecer Que possamos apresentar Que possamos viver Nesta verdade Que se chama Cristo Jesus Queremos ser Deus Cada vez mais Apontados Em conformidade A Cristo Confiamos E cremos No Seu Filho Jesus A qual todas as coisas Estão sujeitas A Ele Senhor Deus E esta igreja É sujeita A Cristo Jesus Nos abençoe Nesta semana Esteja conosco Senhor Deus Que a sua igreja Seja preservada Que nada Venha sobre a sua igreja Mas o Senhor Permaneça Triunfante Senhor Deus Até que Ele venha Pai Muito obrigado E que a graça E a paz Do nosso Senhor Jesus Cristo Que a comunhão E a consolação Do Espírito Santo Esteja com toda a igreja Esteja com todos nós Assim oramos Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe Tem cantina Tá Vamos lá embora Tá Tem a cantina ali Compra ali Tem uns doces Tá Ajuda com os doces E se despeça Com o seu irmão Aí do lado É caldo André Caldo Muito bom Vamos dois Vamos dois